Fabrício Carpinejar é um nome de destaque na literatura nacional. O poeta esteve presente na semana acadêmica da Faculdade de Comunicação da URCS, onde conversou com os alunos. E a equipe do Caderno 2 fez uma entrevista exclusiva com ele, que você confere agora. O poeta, jornalista e mestre em literatura brasileira Fabrício Carpinejar iniciou a semana acadêmica da comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando de Twitter, de experiências pessoais e da vida cotidiana. De forma engraçada e com seu jeito peculiar, Carpinejar envolveu a plateia com suas histórias. Contou aos alunos da sua escolha pelo jornalismo, falou de escrita e usou de exemplos corriqueiros para prender a atenção dos participantes. Eu escolhi jornalismo para me esconder, não para me mostrar. E eu quis escrever de uma certa forma ser invisível, não correr risco. E eu fui mudando aos poucos. Como trabalhar um texto sem que a gente não saiba qual imagem que a gente faça. Nunca vai saber se eu vivi aquele texto ou se eu inventei aquele texto. Nunca vai saber se eu tenho uma boa imaginação ou se eu realmente tenho uma boa vida. Carpinejar tratou de temas que geram controvérsias de uma forma descontraída, divertindo os alunos. É difícil a gente aceitar os defeitos. É difícil aceitar as falhas. É difícil aceitar os erros. Na medida que a gente está escrevendo, a gente está tendo muita coragem. É procurar, de uma certa forma, se discutir, se questionar, se avacalhar, se destruir. Autor de 16 livros, seu trabalho mais recente é www.twitter.com.br A poesia em 140 caracteres. São 84 páginas que trazem 416 máximas escritas em seu Twitter pessoal. Nelas, ele analisa o que todos tratam como banal. As trivialidades da vida cotidiana e as relações humanas. Quem entrou no Twitter, quem inventou o Twitter, foi a namorada do meu melhor amigo. Eles tinham, de certa forma, começaram a postar frases minhas. Eu era fake, eu era um bom fake. Eu vi que o meu fake era melhor do que eu. Eu senti inveja, ciúme para assumir o meu Twitter. E percebi o quanto que a intimidade é perigosa. A gente tem vergonha de ser íntimo, a gente tem vergonha de ser afetuoso, porque é muito perigo. Eu acho que o Twitter permite isso. Permite que a gente conteste os hábitos, os condicionamentos e que a gente possa sentir prazer para as dúvidas. O poeta é ex-aluno da Fabico, Faculdade de Comunicação da URDS. E para encerrar sua participação, deixou um recado escrito nas dependências do Diretório Acadêmico.